Jorginho, o best me faker Baseate na oreja, pra todas as obras nobem O gerente trouxe mais droga e também o rebobê Hoje a noite é sinistra, até a sal nos percoram Que os dois entram armado e camuflado de predô A atividade é dobrada, sem essa te vacilação Se for pego no erro, seu destino é o salão Nós da direção, não solta ideia errada Nascido e criador, na faixa de casar De manhã no perdão, eu fazia fumaça Lembrei do destino, a cabeça foi longe Vou sair do correr, buscar uma melhora Não consigo viver, vela na cor, só chorar Mas a vida me mostrou, um caminho bem melhor Sem ter que vender crack, sem ter que vender pó Dificuldade ensinou o mandrake a ser mais forte Hoje saco o malote do copo, atraco no shopping, derrubo a Lacoste A nave é modelo esporte Habilitado sendo up note Cagatona de decote Que mostra o bico do peito Vagabundo se pressiona Quer viver do nosso jeito Avanço tipo a NASA Ajudando as quebradas A família é a base de casa Final de semana Final de semana Lancho Jete tá na guarda Tenho royal e black Pra quem fechou Na vaca magra Final de semana Lancho Jete tá na guarda Tenho royal e black Pra quem somou Na vaca magra Jete tá na guarda Jete tá na guarda Tchau, tchau